Gleice Hoffman é inocentada pelo Supremo Tribunal Federal, esse é mais um vídeo da TV Coyote, e a atual presidente do Partido dos Trabalhadores, senadora pelo Estado do Paraná e também ex-ministra da Casa Civil no governo Dilma Rousseff, Gleice Hoffman, foi inocentada pelo STF na noite dessa terça-feira, dia 19 de junho. Esse julgamento aconteceu na segunda turma do STF, que é composta por cinco ministros, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Dias Toffoli e Celso de Mello. O Edson Fachin é relator desse inquérito, por ser o relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, e ela tinha sido acusada pela Procuradoria-Geral da República de corrupção, lavagem de dinheiro e caixa 2, tudo referente à campanha dela para se eleger senadora pelo Estado do Paraná lá no ano de 2010, cargo que ela ocupa em decorrência dessa eleição até hoje. Bom, isso aí é um grande alívio não só para a Gleice, mas para os outros dois réus dessa ação, o ex-ministro Paulo Bernardo, que é marido da Gleice Hoffman, e também o Ernesto Kugler. Os três são acusados de participar desse caixa 2 na campanha da Gleice no ano de 2010, e agora foram inocentados pela Suprema Corte. É um grande alívio, as expectativas não eram tão positivas assim por parte do PT. Ao mesmo tempo, é bom a gente lembrar que hoje, com a prisão do ex-presidente Lula, Gleice Hoffman toma postura como uma das pessoas mais poderosas e mais influentes dentro do partido. O Lula escolheu ela como porta-voz dele enquanto ele estiver preso. Então, realmente, o baque que esses processos contra ela podia criar dentro do PT, em um ano eleitoral ainda, já com o ex-presidente Lula, seria muito grande. É bom a gente lembrar que tem mais dois inquéritos contra ela no âmbito da Operação Lava Jato no Supremo, mas esse inquérito aqui, ela ter sido inocentada nesse caso, já é um grande alívio e pode sinalizar aí também o que pode acontecer com esses dois outros inquéritos. Ela era acusada, basicamente, de receber um milhão de reais em caixa 2 na campanha, mas não só isso, esse um milhão de reais seria oriundo aí da divisão de abastecimento da Petrobras, e seria em decorrência, exatamente, de desvios de dinheiro da empresa. Aquele esquema clássico que é, basicamente, a essência da Lava Jato. Obras da Petrobras sendo superfaturadas e parte do dinheiro sendo repassado para as campanhas eleitorais de pessoas da base aliada ou do governo. Bom, toda a base dessa denúncia foi feita com a delação do Paulo Roberto Costa, famoso, que era o diretor de abastecimento da Petrobras, Alberto Youssef, do Leno, todo mundo conhece, e também do advogado Antônio Perussini. Era a base dessa denúncia da PGR. Os ministros entenderam que não existia carga probatória o suficiente para que você pudesse condenar a ministra. A gente teve aí três votos pela negação total das denúncias contra ela. Gilmar Mense, Kado Lewandowski e Dias Toffoli negaram crime de corrupção, crime de lavagem de dinheiro e também o crime de Caixa 2. Do outro lado, Celso de Mello e Edson Fachin avaliaram que corrupção e lavagem de dinheiro não era possível de provar, mas Caixa 2 da campanha eleitoral era. Isso aí já dá cinco anos de prisão. Mais um voto, ocorreria aí uma condenação por Caixa 2 eleitoral. Vamos acompanhar agora o andalo dos outros processos. É bom a gente lembrar também que isso sinaliza o clima na segunda turma. A gente tem aí ministros na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, principalmente os três que votaram por absolvição total, Lewandowski, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, contrários à forma de atuação da Operação Lava Jato e à forma como as denúncias são feitas. E a segunda turma cai na mão dela justamente pela presença do relator Edson Fachin em boa parte dos processos da operação. Inclusive eu comentei no vídeo de domingo que o processo aí, um pedido de liberdade do ex-presidente Lula, que foi impetrado no STF no começo desse mês de junho, vai ser julgado agora dia 26 pela segunda turma. Tendo maioria dos votos, o ex-presidente da República pode ser solto. Então, a segunda turma está ganhando aí nesses últimos dias, nesses últimos meses. Muita atenção novamente. Tinha tirado um pouco o foco, meio de Copa do Mundo, mas ainda assim essa absolvição da Gleice Hoffman chamou muita atenção não só no meio político. É isso, gente. Se inscreva no canal se você não é inscrito para ficar super bem informado. Dê um gostei no vídeo. Um abraço e até a próxima.